Os romanos tiveram grandes dificuldades para pacificar a Britânia, e em meio a essa dificuldade, liderados por Budica, a rainha guerreira dos Isenos, os bretões se revoltaram violentamente contra os invasores. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente, outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário, com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes, bora para o vídeo. Roma iniciou sua lenta conquista da Britânia em 43 depois de Cristo, derrotando as várias tribos uma a uma. Algumas tribos conseguiram manter sua independência aliando-se a Roma. Prazutagos foi um dos onze reis que se renderam ao imperador romano Cláudio após a conquista romana inicial em 43. Sendo assim, ele foi oficialmente instalado como rei dos Isenos e aliado de Roma. Seu longo reinado foi lembrado como sendo muito próspero. Prazutagos era leal aos romanos, mas quando morreu em 60 depois de Cristo, deixou um testamento onde deixaria seu reino para suas duas filhas, e para o imperador romano Nero. Enquanto Prazutagos esperava que isso garantiria a segurança de seu reino e de sua família, em vez disso, preparou o cenário para a grande revolta de Budica. Quando o rei morreu, o testamento foi ignorado, e as autoridades romanas locais se moveram para prender as terras e propriedades de Prazutagos. Empréstimos anteriores que haviam sido feitos aos principais homens da Britânia foram solicitados de uma só vez por Cato desse ano, procurador da província, que exigiu o pagamento integral. Centuriões romanos invadiram a casa de Prazutagos, ostensivamente em busca do dinheiro. Quando os Isenos protestaram contra esse ato desonesto, na pessoa da rainha viúva Budica, Cato mandou suas tropas sufocarem o protesto, e estes homens passaram dos limites, açoitando a rainha e estuprando suas filhas. As fontes concordam que Budica era mesmo uma mulher de descendência real. Era dito que ela era alta, com longos cabelos castanhos que iam abaixo da cintura. Sua voz era forte e áspera, o que complementava seu olhar penetrante. Como convinha uma mulher de sua estatura na Britânia, ela usava um grande colar de ouro, e uma túnica colorida presa por um broche. Esse tratamento cruel que ela e suas filhas receberam nas mãos dos romanos, foi a causa principal da revolta dela. O historiador Dião Cássio ficou impressionado com as habilidades de Budica. O despertar dos bretões, persuadiloso a lutar contra os romanos, conquistar a liderança e o comando ao longo da guerra, foi o trabalho de Budica, uma mulher da família real britânica que tinha uma inteligência em comum para uma mulher. Quando ela reuniu um exército de cerca de 120 mil homens, subiu em uma tribuna, ela era muito alta e sombria, e sua voz era áspera. Ela deixou seus longos cabelos ruivos até os quadris, levando uma lança também para adicionar ao seu efeito sobre toda a audiência. Foi alegado que Budica disse às suas tropas, eu não estou lutando pelo meu reino e riqueza. Estou lutando como uma pessoa comum pela minha liberdade perdida. Considere quantos de vocês estão lutando, e por quê. Batalhe ou pereça. É isso que eu, uma mulher, pretendo fazer. Deixe os homens viverem na escravidão, se quiserem. Após o ataque romano a Budica e suas filhas, os isenos começaram a se unir com suas tribos vizinhas, como os Trinobantes, e outros. A rainha foi rapidamente escolhida para liderar a revolta, suas habilidades de oratória foram consideradas bastante impressionantes. Não querendo deixar nada ao acaso, Budica também realizou atos de adivinhação para elevar o moral do exército e, esperançosamente, garantir a vitória. De acordo com uma história, ela soltou uma lebre de dentro das dobras de seu vestido e interpretou a direção que corria como caminho traçado para o exército por Andraste, uma deusa britânica da vitória. Os historiadores romanos afirmam que o exército de Budica matou pelo menos 70 mil pessoas nesses ataques. Eles mal podiam esperar para cortar gargantas, enforcar, queimar e crucificar. Na época, os soldados romanos estavam do outro lado da ilha em uma campanha militar sob o governador Caio Suetônio Paulino. Assim que Suetônio soube da rebelião, ele enviou suas tropas de volta à Inglaterra. O primeiro alvo de Budica foi Camuloduno, atual Colchester. Os cidadãos da cidade apelaram para o procurador Catuz de Cianus pedindo reforços, mas ele enviou apenas meros 200 cavaleiros. O grande exército de Budica abriu caminho na cidade, destruindo tudo em seu caminho. Uma estátua de bronze do imperador Nero, que provavelmente estava em frente ao Templo de Cláudio, foi derrubada e decapitada. Sua cabeça foi tirada como um troféu. Os últimos defensores se refugiaram no Templo de Cláudio, onde conseguiram resistir por mais dois dias antes que os bretões invadissem. Escavações arqueológicas modernas confirmaram a destruição generalizada da cidade. Durante o ataque a Camuloduno, foi feita uma tentativa de aliviar a cidade por Quinto Petilho Serial, cunhado do futuro imperador Vespasiano. Serial mais tarde desempenharia um papel de liderança no ano dos quatro imperadores e na revolta batava. Na época da revolta de Budica, ele era o comandante da Legio IX Espanha. O grande exército de Budica interceptou as forças de Serial antes que pudessem chegar às ruínas de Camuloduno. Na batalha que se seguiu, todos os soldados de infantaria romanos foram mortos, e o comandante romano escapou com muitas dificuldades junto de alguns cavaleiros. Após essa derrota, Cato, o homem que provocou essa cadeia de eventos, fugiu para Gália. O próximo alvo da rainha era a cidade de Londínio. Fundada logo após a conquista romana de 43, Londínio estava prosperando, e se tornou um grande centro comercial. Enquanto Budica destruía várias cidades, Suetônio Paulino estava tentando reunir o maior exército possível. A Legio IX Espanha havia sido derrotada pelas forças da rainha, e não estava em condições de lutar, enquanto o prefeito da Legio II Augusta não parecia disposto a ajudar o governador. Suetônio conseguiu reunir um exército que incluía a Legio XIV Gemina, e a Legio XX Valeria Victrix, juntamente com várias unidades de auxiliares. Com isso Suetônio agora tinha um exército de cerca de 10 mil homens para enfrentar o grande exército rebelde. Embora muito exagerado pelas fontes como algo em torno de 230 mil, a 300 mil, Budica claramente tinha um exército muito maior. Não sabemos ao certo onde ocorreu a batalha entre Budica e Paulino, tradicionalmente, o campo de batalha está localizado ao longo da estrada romana conhecida como Vatrinistrit, possivelmente perto da moderna High Cross em Leicester City. Mesmo que a revolta de Budica não tenha durado muito, foi grave o suficiente para fazer com que o imperador Nero pensasse em abandonar a Bretanha. Este deveria ter sido o objetivo dos bretões, que deveriam ter se inspirado na revolta liderada por Armínio na Germânia. A vitória de Suetônio foi suficiente para garantir o controle romano da província. Todo esse trabalho seria um dos motivos dos romanos nunca terem conquistado toda a ilha. Graham Webster, autor de Budica, The British Revolta Against Rome, diz que as tropas de Budica careceram de organização, disciplina e equipamento, e que a melhor proteção corporal que um homem poderia adquirir era um colete de couro, com tiras ou remendos endurecidos nos ombros e outras partes vulneráveis. Júlio César dizia que os bretões geralmente iam para a batalha nus, todos os bretões tingem seus corpos, produzem uma cor azul que lhes dá uma aparência selvagem na batalha. Historiadores romanos dizem que Paulino disse às suas tropas. Desconsidere as ameaças vazias dos nativos, em suas fileiras, há mais mulheres do que homens combatentes, apenas mantenha a ordem, jogue seus dardos e continue, use escudos para empurrá-los, e espadas para matá-los. Quando os dois exércitos se encontraram, as linhas britânicas se estendiam muito além das linhas romanas, que estavam em grande desvantagem numérica. Budica dirigiu-se ao seu exército com sua carruagem, e fez um breve discurso antes de ordenar um ataque. Os romanos posicionaram-se num desfiladeiro, com uma planície à frente e uma floresta densa atrás. Os homens de Budica entraram na planície, puxando as suas carroças na parte de trás, juntamente com as mulheres e crianças, como se estivessem em uma arquibancada. Os bretões foram recebidos primeiro com uma chuva de dardos. Quando os romanos finalmente gastaram todos os seus dardos, eles avançaram em uma formação em forma de cunha. Os bretões desordenados tentaram recuar, mas foram bloqueados por um cordão de suas próprias carroças que surgiram atrás de seu exército. Enfurecidos com a destruição de tantas cidades e a morte de tantos civis romanos, os soldados de Suetônio não deram trégua a nenhum homem, mulher, criança ou animal britânico. Alega-se que 80 mil britânicos e 400 romanos foram mortos durante a batalha. Budica conseguiu escapar, mas de acordo com Tácito, quando percebeu que seria incapaz de derrotar os romanos, cometeu suicídio tomando veneno. Dion Cássio sugeriu que sua morte pode ter sido causada por doença. No entanto, foi apontado que a doença pode ter sido causada pela ingestão de veneno. Após isso, Suetônio conduziu uma campanha punitiva brutal contra as tribos que lutaram ao lado de Budica. Temendo que as ações de Suetônio provocassem outra rebelião, o imperador Nero substituiu por outro, Cato Desciano, o responsável pelas ações que incitaram a rebelião. Surpreendentemente, não há registro do que aconteceu com as duas filhas de Budica. Na Grã-Bretanha, Budica continuou a aparecer nas crônicas medievais, pouco depois, Budica foi associada a Elizabeth I, que em 1588 procurou defender a Grã-Bretanha da Armada Espanhola. Na Era Vitoriana, Budica e a Rainha Vitória foram vistas como equivalentes em termos de grandeza. Ela realmente deu muito trabalho aos romanos, e apesar de tantos séculos, nunca foi esquecida. Se não fosse pela bravura, inteligência e coragem de Suetônio, os romanos talvez teriam perdido o controle sobre a ilha naquele momento. Um fato interessante sobre Caio Suetônio Paulino, é que, ao que parece, ele não tem nenhuma ligação com o escritor Suetônio. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON